Oi gente do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Hoje dia 13 de março de 2021 estamos completando 453 vídeo-aulas com essa e hoje eu vou estar trazendo esse mini jarro para vocês aromatizado. Vocês não vão precisar comprar aromatizante para dar o efeito aromatizado nesse jarro não, vocês vão usar tudo que vocês têm em casa, tá? E só para ressaltar, se você não conhecia o nosso canal, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Suflorista. Nós temos mais de 450 vídeo-aulas para vocês, trazendo sempre dicas de flores, arranjos, modelagens de montagens de arranjos, montagens de jarros, sempre com material fáceis e acessíveis. Hoje eu vou ensinar para vocês essa florzinha com essa montagem de miúlo diferente, olha. O trabalho de hoje é sem frisador, com a montagem de jarro aromatizado e explicações de como eu montei esse jarro. Se você já é aluna Suflorista e aluno Suflorista e gosta da ideia, já deixa o seu like, deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu traga aulas de jarros. Olha, esse jarro foi eu que fiz ele, não comprei ele e pronto. Então deixa aqui nos comentários se vocês querem estar aprendendo a fazer esse jarro com coisas que vocês têm em casa. E se vocês querem conhecer os nossos catálogos de frisadores, é só chamar no WhatsApp. Quer se associar a Suflorista pagando seus frisadores com 50% de desconto? Chama no WhatsApp também que está aparecendo aí na tela do vídeo. Se você quer também estar fazendo o nosso consórcio, ele ainda está ativo, então entra no nosso consórcio que em breve nós vamos encerrar essas promoções. Então aproveita as suas últimas oportunidades esse mês para ser sócio e para o consórcio, para vocês comprarem os seus frisadores de acordo com as suas condições. Então sem mais delongas, vamos para a aula porque ela está repleta de dicas para vocês. Bom gente, então hoje eu vou passar dois passo a passo para vocês. Primeiro eu vou mostrar a flor, como é que ela foi feita, o modo de que ela foi feita. Eu peguei um copo, a cor do EVA que eu estou usando é rosa, vou riscar pela boca desse copo. Eu vou optar por riscar com o palito. Então eu vou riscar, se vocês quiserem risquem com caneta, tá? Mas o palito eu acho melhor porque não fica a marca da caneta e não mancha. aqui eu vou cortar esse círculo. A base que eu usei, como eu falei, foi o copo. Se você quiser fazer flores maiores, é só riscar esse círculo maior. Aqui eu vou dobrar o meio e em seguida vou dar outra dobra aqui do lado. Embaixo vocês vão dar um corte separando essa ponta e separando essas pontas aqui também e entre elas aqui no meio. Quando vocês finalizarem, cada pedaço desse vai ser como uma pétala. Eu gosto de juntar aqui essa ponta em cima é para ficar pontuda, não é para ficar boleada. Então vou cortar de cima para baixo para que essa ponta fique pontuda. Se ficar aqui no aqui vocês tirem, tá? Então essa ponta aqui é para ela ficar pontuda. Então vocês vão cortar aqui para ela ficar com a ponta. Geralmente a gente boleia, mas nessa flor a gente vai deixar pontuda mesmo, tá? Em seguida vocês vão vir com o ferro ou a sua fonte de calor. O ferro ele já está aqui, mas antes de ir para o passo do ferro vocês já vão preparar o miolo dela, que ele vai facilitar vocês no acabamento. Preste atenção nesse detalhe do miolo. Vocês vão recortar aqui um pedaço, uma tira pequena de EVA da mesma cor do EVA que você está trabalhando. Você vai passar aqui a cola na ponta dela, vai colocar o arame, esse arame que eu estou usando é o arame 18, não usem o 22 para fazer esse trabalho não, tem que ser o 18 que ele é mais durinho. Enrolei aqui, um milímetro, bem pouquinho mesmo, passo a cola no final, esse pedaço que eu cortei eu vou até diminuir ele. Quando você cortar, você vai pegar com os dedos e fazer isso para abolir ele, ó. E já fica aparecendo essa gotinha. Gotinha, então é daqui que vocês vão encaixar na nossa pétala. Agora preste atenção nesse detalhe que eu vou ensinar vocês agora. Agora, liguei o ferro, a minha pétala está aqui e o botão vocês tem que fazer antes, tá? O botão tem que fazer antes de aquecer a pétala. Para cada flor que eu for usar, eu vou fazer duas pétalas. Aqui eu vou aquecê-la. Bem. Só coloco aqui no ferro e tiro. Ela vai ficar assim, meia boleada já. Coloco aqui com o botãozinho que eu fiz, pressiono o meio dela, espero esfriar. Quando sair, ela vai sair assim com o botãozinho para dentro. Então, o que é que eu vou fazer? Com o lado oposto, vou passar cola. No meu miolinho que eu fiz aqui, no miolo que eu fiz, vou passar cola. Do lado oposto, eu coloco e pôr esse botão para dentro e pressiono, ó. Do lado oposto, eu coloco o botão para dentro e pressiono. Espero colar. E depois eu puxo ele para baixo, ó. E vai ficar com esse alto relevo aqui, ó, da pétala. Como eu falei para vocês, vocês têm que fazer duas dessas, tá? Vou pegar a próxima e já mostro para vocês. Com a segunda... Com a segunda pétala, vou colocar aqui no centro dela, furo. Vou colar ela intercalando a primeira. Olha o detalhe do miolo aqui embaixo, ó. Vou colar intercalando a primeira. Aqui. Nesse botãozinho dela, ó, como ela fica alta. Vocês vão pegar o arame. Se vocês quiserem fazer esse detalhe. Vou fazer aqui umas pontinhas vermelhas. E outras pretas. Pronto. Fica assim. Para fazer o acabamento, eu vou usar... Não vou usar fita floral, porque esses arames vão ficar escondidos. E se aparecer, não vai ter problema, porque eu vou estar usando essa fita... Durex colorida vermelha. Essa fita aqui é fita durex colorida vermelha escolar. Vou passar aqui. Eu comprei essa daqui. O preço dela foi um real. Eu vou usar ela mesmo, porque não vai aparecer tanto no jarro que eu vou montar. Preste atenção no detalhe do jarro, viu? Quando chegar aqui embaixo, passem um pouco de cola. Só uma pontinha de cola aqui embaixo. Só para ela ficar mais fixa. Tá bem? Aqui nas laterais, eu optei também, depois de pronta, com o dedo mesmo, a tinta vermelha. Passo só aqui, sobreando a ponta dela. Só sobreando as pontas dela. Só para dar uma cor. Dessa forma. Tá? Então, aqui, dessa forma. Eu fiz seis. Seis delas. Colar. O jarro que eu vou colocar é esse daqui, ó. Esse jarro também foi eu que fiz. Eu coloquei aqui. Esse frasco aqui. É um recipiente que ia para o lixo. Eu passei essa tinta aqui. Preta. É tinta guache preta. Depois, eu dei um banho de cola branca, com um pouco de álcool. E colei essas pedras aqui, ó. Colei nas duas laterais e nas outras não. Isso aqui é opcional. Você pode estar colando nas laterais. Se vocês quiserem o passo a passo desse jarro, deixa no comentário que eu vou trazer uma opção para vocês com outro material que vocês têm em casa, que provavelmente ia para o lixo. Então, deixa aí no comentário para mim, que aí eu vou mostrar para vocês como fazer um jarro com custo zero, ó. Com material que você tem aí na sua casa, fácil. Esse, como eu falei, esse frasquinho aqui, esse recipiente, ele ia para o lixo. Então, dele para o lixo, eu transformei ele em um jarro. Isso é para vocês verem que vocês podem estar fazendo jarro com o que vocês têm em casa. Primeiro, vou pegar um papel, você pode estar usando revista, ou livro, ou jornal. Vou colocar aqui no fundo dele. Vou colocar mais uma cinta de papel. Isso é porque não precisa eu encher ele de argila. Então, basta eu fazer esse processo aqui. Dessa forma, faz a mesma cinta, ó. Isso aqui vocês vão economizar muito argila. Com esse processo. E sem contar que ele vai ficar mais leve. O aromatizante eu vou colocar aqui também, depois para vocês verem. Agora eu vou usar argila. A argila que eu estou usando é escura, mas a cor não interfere em nada no processo, tá? Então, vou estar usando argila agora. Agora, só um pouco mesmo de argila. Centralizo aqui e coloco no meio desse jarro, ó. Vou lasvar as mãos e já volto para mostrar o acabamento. Agora, gente, vocês vão dar umas dobras na ponta desses arames. É essencial que vocês derem essas dobras, porque depois que a argila, quando seca, não tem risco deles soltarem. Então, tem que dar uma dobra nas pontas desses arames das flores, tá? É fundamental que vocês dêem essas dobras. Que eu já vou dar logo com duas, ó. E aperta ela, porque depois, quando essa argila secar, não tem risco da sua flor soltar. Então, você dá aqui essas dobras. Em todas as flores que vocês forem montar, que vocês forem colocar na argila, é essencial que vocês dêem essa dobra. Agora, aqui nesse jarro simples, vou colocar aqui as flores, uma do lado da outra, ó, a montagem, aqui, e uma no centro. Essa do centro, vou diminuir mais esse arame dela, ó, e vou colocar aqui. Só que antes de colocar aqui, eu vou preencher com pedras, brita. Vou estar preenchendo com brita, pra estar cobrindo essa argila. E o aromatizante que eu vou colocar aqui, gente, é sabonete usado. Vocês vão pegar o sabonete, uma serrinha, e vão fazer isso aqui, ó. Pode ser usado, não tem problema. Vocês vão raspar e colocar as raspas do sabonete, ó, no seu jarro, tá? Então, aqui vocês vão colocando ele em pedaços. Como ele é branco, e a brita também é branca, você, ele vai ficar escondido aqui. Ó, esse sabonete aqui que eu tô com ele, trabalhando com ele, ele é bem, como eu posso dizer, ele tem muito hidratante nele. Se o que você estiver usando em casa, ele ressecar e ficar as raspinhas, não tem problema, tá? Ele vai dar um cheiro bem bacana também no arranjo. Então, você coloca aqui, espalhando esse sabonete junto com... Se você estiver usando brita, se caso não estiver usando brita, estiver usando musco, você pode também estar pintando este sabonete com tinta, tá? Então, você pode estar pintando ele com tinta. Vou colocar aqui mais, que eu quero bem cheiroso. Aí, gente, onde vocês colocarem esse jarro, ele vai aromatizar, entendeu? Porque o que vai fazer o efeito do aroma é esse sabonete. Então, pode ser até o sabonete usado mesmo. Esse que eu tô usando, ele é usado, já tá no finalzinho, ó. Venho com a faca, tiro aqui. Como ele tá saindo inteiro, porque ele é muito hidratado, mas temos que vai sair a raspinha. Porque isso não interfere em nada. Como a minha brita é branca, eu vou colocar aqui e vai ficar disfarçado, ó. Tá? Então, agora sim, depois que eu coloco a brita, ou que você for trabalhar pra cobrir o musco, e você coloca o sabonete, aí você vem com a flor de cima e coloca ela pra finalizar as outras flores aqui, ó. Olha, que interessante. Ó, tão vendo? Um trabalho que você vai tá fazendo, não vai tá gastando quase nada, ó. E o jarro aqui, ó, belíssimo. Ó, o jarro feito por você. Vou mostrar de lado pra vocês verem ele melhor. Ó, como fica um lado com brita, o outro sem, ó. E aqui vocês vão usar a criatividade de vocês, gente, ó. O jarro todo centralizado, ó. Todo centralizado. E aromatizado. Essa é a sugestão pra vocês estarem colocando ele. Vocês podem tá usando ele no banheiro, na sala, no quarto, na entrada da casa de vocês. Vocês podem tá confeccionando e vendendo, tá? Eu vou dizer pra vocês o que eu gastei. Eu gastei meia folha de EVA pra tá fazendo ele. Essas britas eu não conto, porque eu peguei, né? Não comprei essas britas. A argila que eu usei foi um terço de nada. Se você não tem argila, você pode tá substituindo por outro material que você tenha. Sabão, gesso, cimento. O que você tem só pra segurar as flores. Massa falsa de biscuit que você pode tá fazendo com maisena. Enfim, vocês vão usar a criatividade de vocês. E o sabonete eu já usei, eu já peguei. Aquele que já tava bem usado no finalzinho. Foi o que eu usei pra aromatizar esse jarro. Esse jarro já tem um cantinho especial na casa do meu pai. Já, e você vê que depois de pronto, não parece que o jarro, ele foi confeccionado por mim. Parece que eu comprei. Essa é a minha sugestão pra vocês. Pra que nessa época, que tá difícil de vocês encontrarem material. E muitas das vezes também tá caro. Comece a confeccionar os seus jarros. Comecem a montar os seus jarros. Comecem a fazer os seus jarros, tá? Então, se vocês gostam dessa ideia do jarro. Deixa um comentário aqui pra mim se vocês querem mais ideias de jarro. Que eu vou trazer pra vocês outras opções de jarros. Como esses aqui, aproveitando o que vocês tem em casa. Mas deixe bastante comentário aqui. Se vocês querem realmente estar trabalhando com jarro. Pegar um jarro. Pegar o material e transformar em um jarro diferente, tá? Então, esse foi o resultado da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ela foi feita com muito carinho pra vocês. Gente, e o cheiro que ela tá... Muito bom. Muito bom o cheiro. Eu, pelo menos, eu gostei bastante. E vou colocar logo aqui na entrada de casa. Então, vocês podem estar colocando no quarto, no banheiro. Olha, se vocês querem fazer como suculenta, faz ela verde. Que já combina com qualquer ambiente da casa, tá bem? Então, essa foi a aula de hoje. Façam bastante pra vocês estarem ornamentando a casa de vocês. Ou pra vocês estarem vendendo. Fica muito bonito e fica muito bacana o resultado. Eu sei que vocês vão gostar. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.